Muita atenção está voltada ao iPhone 6S, o competidor mais potente da Apple para o segmento de smartphones top de linha. Mas voltando a atenção, para abril desse ano, tínhamos o surgimento do LG G4 nas linhas de frente para brigar pela sul-coreana. Entre esses dois, quem leva a melhor? Vem com a gente mais esse comparativo? O LG G4 traz em seus 155 gramas duas opções de acabamento na traseira, sendo plástico texturizado ou couro. Independente da sua opção pelo material da parte de trás, a moldura do aparelho sempre será em plástico. No caso do iPhone 6S, seus 143 gramas, o corpo é todo em alumínio série 7000, trazendo alta resistência ao smartphone. Ambos aparelhos trazem displays reforçados, porém diferenciam nas espessuras de corpo. O iPhone é mais fino, com 7.1 milímetros contra 9.8 milímetros do LG G4 na sua parte mais espessa. Os números se compensam. É muito mais confortável segurar e manipular o G4 que a sua traseira curva, porém é consideravelmente mais grosso que o iPhone 6S. O fator para ganhar esse primeiro ponto acaba ficando mesmo com a resistência, que é um ponto muito forte no iPhone 6S. Ponto para o iPhone. Começando pela LG G4, temos um aparelho movido por um Qualcomm Snapdragon 808, com 4 núcleos Cortex-A53 de 1.44 GHz e 2 núcleos Cortex-A57 de 1.82 GHz. 3 GB de RAM e uma GPU Adreno 418. O iPhone 6S traz um chipset Apple A9 com processador Dual-Core de 1.84 GHz, 2 GB de RAM e GPU PowerVR GT 7600. Na nossa análise do LG G4, batemos exatamente nesse ponto. Faltou aumentar a potência, mas não havia para onde correr. Para escapar do problemático Snapdragon 810, a LG manteve o desempenho do aparelho num bom patamar, mais abaixo dos tops de linha que estão no páreo. Não é lento e funciona muito bem, mas o poder de fogo do iPhone acaba ultrapassando nessa hora. Ponto para o iPhone 6S. Do lado da LG, temos uma IPS LCD de 5.5 polegadas, rodando em 1.440 x 2.560 pixels, fechando em 538 ppi de densidade, com Gorilla Glass 3. Do lado do iPhone, temos uma IPS LCD de 4.7 polegadas, rodando a 750 x 1.334 pixels, fechando em 326 ppi de densidade, com vidro reforçado e 3D Touch. É, não tem fórmula mágica. As duas telas têm excelentes reproduções de cores, bem vivas e imagens bem nítidas. Mas a resolução mais elevada do G4 leva ele um passo adiante que os resultados entregues pelo iPhone 6S. Ponto para o LG G4. Novamente temos a câmera do iPhone 6S, agora de 12 megapixels na traseira, confrontada com outra, de 16 megapixels, só que dessa vez do LG G4. Apesar da diferença de 4 megapixels entre os sensores, novamente a qualidade se mantém absurdamente próxima, ficando empatados em testes cegos. Produzir vídeos em 4K também é um atributo compartilhado entre os dois smartphones. E para finalizar, na parte frontal do LG G4, temos uma câmera de 8 megapixels versus 5 megapixels do iPhone 6S. Certo, a qualidade de ambas as câmeras em ambos os aparelhos é excelente, mas a resolução é ligeiramente maior no G4, tanto na câmera frontal quanto traseira. Ponto técnico para a LG G4. E mais uma vez, o maior problema da Apple nos smartphones se repete. O iPhone 6S traz uma bateria de apenas 1715 mAh, sendo insuficiente para segurar o uso intenso durante o dia, apesar de todo o esforço da maçã em otimizar o iOS para consumir menos energia em diversos momentos. Nessa versão, a LG manteve o poder de fogo passado, equipando o G4 com 3000 mAh de bateria. Sim, a tela dele é maior e gasta mais energia, mas mesmo assim garante bem mais autonomia que o iPhone no uso geral. Algumas tarefas até podem privilegiar o iPhone em duração de bateria quando comparado ao G4, mas disputar tanta diferença de energia dá vitória para o G4 na maioria das situações. Ponto para o LG G4. Finalizamos então dessa forma. iPhone 6S com dois pontos em construção e desempenho, LG G4 com três pontos em tela, câmeras e bateria. Tá aí um resultado curioso. Longe de rebaixar qualquer um dos dois smartphones, mas quando colocados lado a lado, parece melhor o investimento optar pelo LG G4, principalmente se você gosta de consumir muito conteúdo multimídia. Mesmo assim, você prefere o iPhone 6S entre os dois? Vai esperar pelo próximo? Vai de LG G4? Deixe aí nos comentários pra gente. Se gostou, curta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal do YouTube. Todos os dias tem novidade pra você.